Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo o calendário não está funcionando dentro do aplicativo Instagram No seu celular e como você está ativando a função de calendário Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando agora para vocês Bom, o que você vai fazer no seu dispositivo? Vai vir até as configurações Logo após isso você vai vir até em apps E aqui dentro de apps você vai apertar e ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Instagram Vai selecionar o mesmo E aqui logo após ter selecionado você vai vir até onde tem permissões Dentro de permissões você procura pela opção de agenda Que no caso é de calendário Seleciona Vai aparecer permissão para acessar a agenda Instagram, permitir que esse app acesse a agenda No caso vai ter não permitir, permitir Você coloca permitir A partir do momento que você colocou permitir Já vai estar resolvendo a questão de não estar aparecendo o calendário E já vai estar ativando o calendário Aqui dentro do seu aplicativo Instagram Então é uma configuração muito simples De você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like Que é para estar contribuindo com a família JotecFone Até a próxima pessoal E até a próxima pessoal